Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O seu radar emocional estará extremamente aguçado e fará com que você seja seletivo. Não se afaste. Há tantas coisas acontecendo ao seu redor que você só tem um desejo. Ficar sozinho. O que você realmente vai precisar? Humor. É hora de reconhecer a necessidade de estabelecer um limite. Você vai ter motivos para confiar nas pessoas que o rodeiam para obter ajuda. Amor. Não fique remoendo pensamentos sombrios. Suas frustrações poderiam se transformar em esperanças construtivas se você controlasse suas emoções. Um balanço das coisas com seu parceiro será inevitável. Dinheiro. Hoje poderia ser o início de um projeto de longo alcance. Esta é uma esperança positiva e realista se você seguir adiante. Trabalho. Você vai começar o dia com o pé direito. Decidido a ser o mais eficaz possível. Não pule tapas. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.